Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Para você que chegou por aqui agora, mas ainda não se inscreveu no canal, eu já peço aí que você se inscreva no canal, ative as notificações, tá? E para você que já é inscrito, eu peço que você curta, comente, compartilhe os nossos vídeos, dá essa força aí para o canal, legal? Meus amores, me segue lá no Instagram, é arroba Edinalva Moraes Crochê, legal? Vai lá, me segue no Instagram. Tem a nossa página no Facebook e tem o nosso grupo também, onde você pode estar postando seus trabalhos, tá? De crochê, você pode estar postando seus vídeos por lá, vai lá conhecer, legal? Meus amores, estou trazendo hoje esse lindo motivo, ó, com esse coraçãozinho aqui, tá? Todo trabalhado com ponto alto duplo, legal? Iniciei aqui, ó, com pontos pipoca, que ficou muito lindo, e eu também amei esse vermelho com branco, acho que ficou bem legal, bem legal mesmo. Bem, meus amores, aqui é um motivo muito fácil, rápido de fazer, lembrando que esse motivo eu trabalhei com o fio Bella Fashion, tá? Que é o mesmo tex da Anne, 295, vocês já estão acostumados a me ver trabalhando aqui com ele, tá? E agulha 1,75, legal? Mas você pode estar trabalhando o fio da sua preferência, você pode estar trabalhando aí com o barbante, o barbante número 4, número 6, número 8, não importa. Vai dar certo do mesmo jeito, com certeza, a medida vai ficar bem diferente, tá? Deixa eu falar pra vocês aqui, quanto ficou medindo esse motivo, trabalhado com o fio Bella Fashion e agulha 1,75, tá? Vamos ver aqui, vamos ver quanto ficou. Eu vou medir assim, ó, vou medir aqui e aqui, tá? Pra gente ter uma base, ó, ficou com 11 centímetros, tá? Então, você trabalhando aí com o fio barbante, né, que é um tex bem maior, vai ficar bem grandão o seu motivo. Dependentemente aí do trabalho que você vai fazer, tá legal? Não importa. Importante que o trabalho que você fizer com esse motivo vai ficar bem bonito, tá? Então, meus amores, é isso. Vamos aqui começar o nosso passo a passo. Já deixa um like aí no vídeo pra não esquecer, tá legal? Então, vamos lá, vamos pro passo a passo. Então, eu vou começar aqui. Faço a laçada inicial. Agora, eu vou fazer no total aqui, dez correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Feito aqui as dez correntes, venho aqui na primeira. E vou fechar esse círculo aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo uma, duas, três correntes. Aqui já me equivale por um ponto alto, vou fazer mais quatro pontos altos. Então, aqui eu tenho dois, três, quatro, e cinco. Trabalhado aqui os cinco pontos altos, eu viro o meu trabalho, ó, viro, e aqui do primeiro ponto, vou lá no último, e na terceira correntinha, eu puxo meu fio e passo aqui por dentro. Fechando assim o meu ponto pipoca. Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Laço a minha agulha, volto aqui no círculo, e vou trabalhar cinco pontos altos. Dois, três, quatro, e cinco. Trabalhado aqui os cinco pontos altos, eu viro o meu trabalho, viro, daqui do primeiro ponto, vou lá no último ponto, puxo meu fio e fecho o meu ponto pipoca. Certo? Novamente, eu faço uma, duas, três correntes. Laço a minha agulha e trabalho cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro, e cinco. Trabalhado aqui os cinco pontos altos, viro o meu trabalho, do primeiro ponto, vou lá no último, puxo meu fio e fecho o meu ponto pipoca. Faço uma, duas, três correntes e vou repetir. Então, aqui eu já tenho, ó, três pontos pipoca, tá? Vamos fazer no total aqui seis pontos pipoca separados aqui por três correntes. Bem, então, aqui eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos pipoca. Trabalhei agora três correntes, vou vir aqui, ó, bem em cima, ó, bem aqui em cima desse ponto pipoca e vou fechar com um ponto baixíssimo. Certo? Então, ficou dessa forma aqui. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou puxar esse fio pra cortar. Certo? Agora, eu vou pegar, ó, então, fica assim, deixa eu ajeitar aqui pra vocês verem melhor. Ó. Certo? Bem, agora, eu venho aqui com esse branco. Vou fazer aqui uma laçadinha. E vou entrar aqui, em qualquer espaço, eu vou entrar aqui, porque eu já vou aproveitando e prendendo esse fiozinho que ficou por aqui. Vou entrar aqui. Passo meu fio e aqui eu subo. Uma, duas, três, quatro correntes. Quatro correntes que é a altura do ponto alto duplo. Deixa eu ajustar aqui, puxar mais, dá mais pra o cantinho. Vou segurar esse fiozinho aqui e isso, ó, que eu aproveito e já vou escondendo. Bem, então, aqui eu trabalhei quatro correntes que é a altura do ponto alto duplo. Laço uma, duas vezes minha agulha. Venho aqui no espaço e trabalho um ponto alto duplo. Com as correntinhas já tenho dois. Laço duas vezes. Volto aqui no círculo com quatro alças na agulha. Laço, tiro duas, duas e duas. Laço uma, duas vezes. Volto aqui no círculo. Na alcinha, perdão. Tenho quatro alças na agulha. Laço, tiro duas. Tiro duas. Tiro duas. Então, aqui eu tenho quatro pontos altos duplos. Precisa fazer aqui sete pontos altos duplos. Então, volto aqui, trabalho o quinto ponto alto duplo. Gente, dá um barulhinho, como se eu chover bem forte aqui, tá? Um barulhinho aí no vídeo, é a chuva de Deus. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis. E agora eu vou fazer o sétimo ponto alto duplo. Ó, então, eu fiquei com sete pontos altos duplos. Agora eu faço uma, duas, três correntes. Depois de fazer as três correntes, laço uma, duas vezes. Venho aqui no próximo espaço e vou trabalhar sete pontos altos duplos. Então, venho aqui, trabalho. Estou com quatro alças na agulha. Vou fazer o primeiro ponto alto duplo. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Ó. Então, fica assim. Novamente eu faço uma, duas, três correntes. Vou no próximo espaço, ó. Venho aqui no próximo espaço. E vou repetir os sete pontos altos duplos. Vou fazer mais rapidinho, porque vocês já sabem como que faz o ponto alto duplo. Então, eu tenho dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. E sete. Então, nós vamos trabalhar dessa forma aqui, ó. Tá? Trabalhando sete pontos altos duplos em cada espaço, separados aqui por três correntes. Então, vou finalizar aqui e já volto. Bem, então, chegando aqui no finalzinho, eu trabalhei três correntes e conto. Uma, duas, três. Na quarta corrente, eu encerro com um ponto baixíssimo. A chuva parou um pouquinho mais. Ó. Então, finalizei aqui a volta. Agora, eu subo. Uma, duas, três, quatro correntes. Laço uma e duas. Venho aqui no ponto da frente, trabalho um ponto alto duplo. Tiro duas, duas e duas. Laço uma, duas vezes. Vou aqui no ponto da frente e trabalho um ponto alto duplo. Laço uma, duas vezes. Já temos três pontos altos duplo. No quarto ponto alto duplo, vamos trabalhar três pontos altos duplos no mesmo ponto. Então, aqui eu tenho o meu quarto ponto alto duplo. Laço duas vezes no mesmo lugar, ó. Outro ponto alto duplo. Laço duas vezes a agulha, ainda no mesmo ponto, faço outro ponto alto duplo. Certo? Então, já tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos duplos. Três, trabalhamos no mesmo ponto. Agora, vamos continuar aqui trabalhando ponto alto duplo sobre ponto alto duplo. Então, aqui eu tenho seis, venho aqui no ponto da frente, sete, no próximo ponto, oito. E agora, vou trabalhar aqui o meu último ponto, que eu vou encaixar bem aqui, ó, bem dentro do ponto mesmo, tá? Pra ficar, ó, essa viradinha aqui. Então, meu nono ponto, vou trabalhar dentro do último ponto. Tiro duas, duas e duas. Então, fica assim. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Trabalhadas as cinco correntes, vamos repetir aqui, ó, tudinho que fizemos aqui. Trabalhei cinco correntes, laço duas vezes a agulha, venho no primeiro ponto, trabalho um ponto alto duplo sozinho. No próximo ponto, um ponto alto duplo sozinho. Laço duas vezes, no próximo ponto, um ponto alto duplo sozinho. Laço duas vezes a agulha, e agora, nesse quarto ponto, vou trabalhar três pontos altos duplos juntos. Então, aqui eu tenho um. Laço duas vezes, no mesmo ponto. Dois. Laço duas vezes, venho aqui no mesmo ponto, o terceiro ponto alto duplo. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos duplos. Agora, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Laço duas vezes a agulha, venho no ponto da frente, o sétimo ponto alto duplo. Laço duas vezes, o oitavo ponto alto duplo. Laço duas vezes, e aqui, no último ponto, o nono ponto alto duplo. Certo? Agora, trabalha cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Laça duas vezes, e vai repetir, tá? Então, vamos trabalhar, ó, dessa forma, por toda a volta. Bem, então, chegando aqui no finalzinho, trabalhei cinco correntes, e vou contar. Uma, duas, três, na quarta corrente, eu encerro com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo uma, duas, três, quatro correntes, laço duas vezes a agulha, venho aqui no ponto da frente, trabalho um ponto alto duplo sem terminar, laço duas vezes, venho no próximo ponto. Tiro duas laçadas, duas laçadas, não terminei o ponto. Tenho quatro pontos aqui na agulha, laço duas vezes, volto aqui, tiro duas laçadas, duas laçadas. Então, tô com uma, duas, três, quatro, cinco alças na agulha. Laço a agulha, passo por dentro de todas, e faço uma correntinha pra segurar. Então, fechei cinco pontos altos duplos juntos. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Trabalhado aqui oito correntes, eu vou contar aqui de cima pra baixo. Uma, duas, três, quatro. Na quinta corrente, vou voltar, vou passar por dentro dela, vou puxar e fazer um ponto baixíssimo. formando essa alcinha. Depois de formar a alcinha, eu faço uma, duas, três, quatro correntes. E vou aqui, ó, vou laçar duas vezes a agulha. Venho aqui no mesmo lugar, ó, nesse mesmo ponto. E vou trabalhar um ponto alto duplo sem terminar. Laço duas vezes a agulha, venho aqui no próximo ponto. Um ponto alto duplo sem terminar. Laço duas vezes, volto aqui no próximo ponto. Outro ponto alto duplo sem terminar, já tenho aqui, ó, três pontos altos duplos sem terminar. Precisamos de cinco. Laço duas vezes, venho no próximo. O quarto ponto alto duplo sem terminar. Laço duas vezes, e agora, o último ponto aqui, tiro duas e duas. Não terminei. Então, no total, tô com uma, duas, três, quatro, cinco, seis alças na agulha. Laço, passo por dentro de todas, e fecho com a correntinha. Então, ó, fica desse jeito aqui. E o nosso coraçãozinho fica assim. Agora, eu faço aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui nessa alça, trabalho um ponto baixo. Laço duas vezes, vou repetir tudinho o que fizemos aqui, ó. Venho aqui no meu primeiro ponto alto duplo. Trabalho um ponto alto duplo sem terminar. Laço duas vezes. Dois. Laço duas vezes. Três. Quatro. E agora, o meu quinto ponto alto duplo sem terminar. Fiquei com uma, duas, três, quatro, cinco, seis laçadas na agulha. Vou laçar, vou passar por dentro de todas, e faço uma correntinha. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Conto de cima pra baixo. Uma, duas, três, quatro. Na quinta corrente. Entro. Puxo meu fio, faço um baixíssimo, formando a alcinha. Faço uma, duas, três, quatro correntes. E vou trabalhar desse lado aqui, como fizemos aqui. Vou laçar duas vezes. Venho aqui no mesmo ponto, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui. E vou trabalhar um ponto alto duplo sem terminar. Laço duas vezes. O segundo ponto alto duplo sem terminar. O terceiro ponto alto duplo sem terminar. O quarto ponto alto duplo sem terminar. E agora, o último ponto alto duplo sem terminar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis alças. Laço, faço por dentro de todas. Faço uma correntinha pra segurar. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Venho aqui na alcinha e trabalho um ponto baixo, igual fizemos aqui. Então, essa nossa carreira será dessa forma, tá? Vamos fazer assim, ó. Ficando muito linda aqui nossa flor. Nossa florzinha coração. Ó lá. Então, vamos fazer assim por toda a volta. Bem, então, aqui eu trabalhei o motivo por total. Porque é o nosso primeiro motivo. E o nosso primeiro motivo, sempre finalizamos ele por total. E os próximos que a gente for trabalhando, vamos juntando, vamos emendando, certo? Bem, então, aqui eu já tenho um motivo completo. Ó. E aqui eu já adiantei. Já preparei o segundo motivo. Fiz apenas até a penúltima volta. Nossa última volta será essa aqui. Então, vamos trabalhar a última volta já emendando um motivo no outro, tá? Bem, então, aqui eu finalizei. Na quarta correntinha, finalizei com um ponto baixíssimo. Vou começar fazendo essa parte aqui, ó. Pra gente fechar os pontos juntos. Então, vou subir aqui. Uma, duas, três, quatro correntes. Laço duas vezes a agulha. Venho aqui, trabalho um ponto alto duplo sem terminar. Aqui eu já tenho dois, precisamos de cinco. Vou fazer aqui o terceiro. Laço duas vezes. O quarto ponto alto duplo sem terminar. Lacei duas vezes. E agora, o quinto ponto alto duplo sem terminar. Feito isso, eu laço a minha agulha, fecho tudo. E faço uma correntinha pra segurar. Agora, já temos aqui essa alcinha do primeiro motivo. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntes. Fiz aqui quatro correntes. Vou vir aqui, ó, dentro da alcinha. E vou passar essa alça aqui por dentro. E agora, vou completar minhas oito correntes. Fiz quatro, agora faço uma, duas, três e quatro. Laço duas vezes a agulha e vou fazer aqui, ó. Vou fazer desse lado aqui, o outro lado do nosso coração. Então, eu venho aqui no mesmo ponto. Laço duas vezes, ó. Venho aqui no mesmo ponto. Vou trabalhar um ponto alto duplo sem terminar. Dois. Três. Quatro. E agora, o quinto. Tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis alças na agulha. Vou laçar, vou passar por dentro de todas. E faço uma correntinha pra segurar. Então, aqui, ó. Nós aprendemos, ó. Dessa forma aqui. Agora, nós vamos prender aqui. Nessas alças, tá? Então, você vai fazendo a peça, você vai vendo a posição que você vai prender o seu motivo, tá? Aqui, eu tô mostrando pra vocês como a gente prende o motivo no outro. Mas aí, se você tá fazendo um trabalho reto, um trabalho, entendeu? Independentemente, tô mostrando aqui a maneira de prender. Seja qual for o modelo do seu trabalho, tá? Bem. Então, aqui já aprendemos, ó. Vamos agora aqui nas alças. Agora, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Vou vir aqui, ó. Na primeira alça. Entro. Depois que eu passar por dentro da alça, eu faço novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Feito as cinco correntes, venho aqui, ó. Venho aqui na alça, trabalho um ponto baixo. Faço aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Agora, vamos aqui nessa segunda alça, ó. Deixo aqui de lado, venho aqui. Passo a minha alça por dentro. E faço novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Ó. Fica assim. Certo? Agora, trabalhei as cinco correntes. Agora, vou vir pra aqui, pra gente fechar o nosso coraçãozinho. Então, depois de trabalhar as cinco correntes, vou laçar uma, duas vezes. Venho aqui no meu primeiro ponto alto duplo. Trabalho um ponto alto duplo sem terminar. Um, dois, três, quatro, e cinco. Tenho seis alças na agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço a agulha, passo por dentro de todas. E faço uma correntinha pra segurar. Certo? Agora, eu faço... Uma, duas, três... Temos aqui o picô, né? Três, quatro correntes. Que quando a gente vai prender aqui no picô, ó, nessa alcinha, ou picô, como você queira falar. Ó, nessa alcinha aqui. Então, trabalhamos apenas quatro correntes. Então, eu já venho aqui. Passo por dentro. E vou fazer minhas quatro correntes pra completar as oito correntes. Uma, duas, três, quatro. Feito aqui as quatro correntes, vou laçar. Uma, duas vezes. Venho aqui, ó. E vou fazer aqui o fechamento do nosso coração. Tenho quatro alças, tiro duas e duas sem terminar. Laço duas vezes, venho no próximo. Tiro duas e duas sem terminar. Lacei novamente duas vezes, venho aqui. Tiro duas e duas. Laço duas vezes, venho no próximo. Tiro duas alças, duas alças. Tenho já quatro pontos altos dobro sem terminar. Vou fazer o último. Tiro duas alças e duas. Então, novamente, fiquei aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis alças na agulha. Agora, laço. Passo por dentro aqui de todas. Ó. Faço uma correntinha pra segurar. Certo? Então, fica dessa forma aqui. Então, o que acontece? Como eu não tenho outro motivo pra cá, eu vou simplesmente finalizar o meu trabalho por total. Caso eu tivesse motivo, então, já ia daqui, já ia emendando pra cá, tá? Então, eu vou finalizar aqui, até o finalzinho, e já volto com vocês. Bem, meus amores, então, aqui eu finalizei o nosso motivo por total. Aqui no finalzinho, trabalhei cinco correntes, prendi com ponto baixo, cinco correntes. E aqui, bem onde fechamos os pontos altos duplos, fechei com um ponto baixíssimo, uma correntinha, e cortei o fio, tá? Só isso. E aqui está finalizado, meus amores. Aqui eu mostrei pra vocês essa maneira aqui, apenas com dois motivos, tá? Mas aí vai depender do trabalho que você esteja fazendo. Aqui, como eu mostrei no início do vídeo, ó, também tem esse modo aqui, tá? Vai depender aí da peça que você está fazendo, tá? O que eu apresentei foi apenas um modo de prender, que é super fácil de fazer. Bem, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês façam. Comente aí o que vocês acharam, tá? Meus amores, se você não é inscrito, você se inscreve no canal, ativa aí as notificações, tá? Se você gosta dos vídeos, então, deixa um like aí pra fortalecer mais o canal. Legal? E tem a minha página lá no Facebook, tem o nosso grupo de crochê, que você pode estar postando seus vídeos, seus trabalhos, seus vídeos por lá. Legal? E me segue lá no Instagram, é de novo amor, arroba é de novo amor às crochê. Legal? Meus amores, então é isso. Por hoje é só, fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meus amores! Tchau, meus amores!